Ae meu irmão, parabéns aí pelos 20 anos de carreira que vem um mais 20, mais 20, mais 20, tamo junto, é isso aí, te amo! Você vai livre, vem! Eu vou contar pra um tempo, que eu vou entrar assim. Só quem pode aguentar o tempo do marroquino, é meu destino, e o movimento aumenta, tem tabaco que sei que a onça é mais cinquenta. Deixa eu ver uma coisinha esperando, muito legal, velho. Eu vou contar pra um tempo na entrada, sacou? Vou contar assim pra assim. Aí eu vim de pavô, chota! Ih, é isso aí. Não, 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 não. Eu vou contar, eu vou contar. É isso aí. Eu vou contar aqui, você vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Eu vou, a gente vai, a gente vai ficar com isso aí, né? Realização monstro, obrigado família geral Obrigado a todos que estão aqui no palco Obrigado, salve, salve família, muito obrigado O volume, o volume nos põe muito 20 anos de carreira comemorando com vários monstros né, e pra mim fazer parte disso é privilégio, tá no meio de vários caras que já fizeram história na música, tá no meio de vários caras que já fizeram história na música. O que estão fazendo história na música ainda vão fazer, então muito obrigado, eu sei que a festa é pra você, mas eu agradeço por você me deixar fazer parte disso, tá bom Heitor? Parabéns aí, tamo junto mais. É, deu uns 600, será? É Música 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 Mestre aqui, Mestre Marco com a gente, obrigado, obrigado Pingo também ó, tava aqui de quebrada aqui, tamo aí na celebração oficial do Telegram Júnior, estamos aqui na celebração, Heitor Gomes e convidados 20 anos de carreira, segura rapaz! Obrigado família, obrigado Música Família Gomes Música É nóis Pá Música Música Obrigado irmão, obrigado mais uma vez pela presença, e tudo, isso, tudo Eu te agradeço pelo convite, né? Música Música Obrigado irmão, bom show pra nós E aí, parceiro É uma honra para mim aqui receber mais um semestre aqui no show. Fico muito feliz por poder dizer que desde os 15 anos a gente estava junto da Fusion. E poder ganhar uns prêmios, gravar uns discos, viajarmos bastante daqui. E ó, vou dar um spoiler, quando ele fizer 40 anos não pode nem voltar na batera. Não quero saber. 40 anos de carreira, dá um graveto lá. A CIDADE NO BRASIL